Paizão dançando reggae, ao vivo, direto da feira de São Cristóvão, é com o filho, show, a menina, a menina, a filha, show, paizão, no dia das mães, o paizão marca a presença, dançando com a filha, show, obrigado aí, obrigado aí, obrigado aí, show, a menina, a menina, a menina, a menina,